Você viu só que amor, acaba coisa assim Passou, nem parou, mas olhou só pra mim Se voltar, vou atrás, vou pedir, vou falar Vou dizer que o amor foi feitinho pra dar Olha, é como o verão, quente o coração Salta de repente para ver a menina que vem Ela vem, sempre tem esse mar no olhar Quem vai ver, tem de ser, já tem quem amar Hoje sim, esqueci, já cansei de esperar Nem parei, nem dormi, só pensando em lidar Peço, mas você não vem Vem, deixa então, falo só de...